Ela está de volta! A nova chefe da ilha de Motonui vai embarcar em seu barco, cruzar o oceano e voltar para os cinemas em uma nova aventura, porque vem aí Moana 2! Fala gente bonita, eu sou a Mia e eu fiquei chocada com o anúncio dessa continuação. A Disney pegou todo mundo de surpresa decidindo de última hora trazer um segundo filme de Moana. Porque na verdade o que o estúdio tinha prometido mesmo lá em 2020 era uma série animada que contaria outras histórias desse universo de semi-deuses e criaturas mitológicas. Segundo fofocas dos bastidores, essa série que já estava sendo produzida há um bom tempo ficou tão boa que os criadores passaram meses discutindo a possibilidade de transformá-la em um filme longa metragem mesmo. Até que uma decisão foi tomada e nos últimos dias foram divulgados uma imagem, um teaser, uma sinopse e até mesmo uma data de lançamento para Moana 2. E apesar desses pequenos spoilers não parecerem tão reveladores, na verdade abrem espaço para um monte de teorias. No primeiro filme Moana toma a decisão de desobedecer seu pai e cruzar o mar além dos recifes, porque ela foi escolhida pelo próprio oceano para encontrar o semi-deus Maui. E juntos os dois restauram o coração da deusa The Fit, acabando de vez com um rastro de escuridão que vem se espalhando ilha após ilha, drenando todo e qualquer sinal de vida. Maui e Moana enfrentam uma série de desafios pelo caminho, mas no final tudo dá certo. Moana volta para a ilha de Motonui, reencontra seus pais e convence o velho a superar o medo do mar e permitir que seu povo retorne às origens, afinal eles sempre foram viajantes. Moana então se torna a nova chefe. A tribo se despede da ilha, tira a poeira das embarcações que ficaram guardadas por anos e parte em busca de novas terras desconhecidas. E é exatamente essa energia que o teaser passa para a gente. Ele é bem curtinho e mostra a Moana desembarcando em uma nova ilha. Ela sopra sua concha anunciando a chegada. Mas tem algo de muito curioso nessa cena, porque ela nos dá uma visão paranômica ao redor da ilha e não vemos nenhuma outra embarcação por perto. Inclusive o próprio barco que Moana usou para chegar até lá parece ser bem menor do que qualquer um daqueles que a tribo pega para viajar no final do primeiro filme. Eu me arriscaria dizer que ela está sozinha aí. Talvez tenha ido explorar o lugar por conta própria, já que ela se tornou uma mestra de navegação. Uma outra possibilidade é de que Moana tenha ido atrás do Maui de novo para pedir sua ajuda em mais uma missão. E ele estaria descansando nessa ilha aí. O mar pode ter indicado o caminho até o semideus da água e do ar, já que o primeiro filme acabou com um tom de despedida entre os dois. Maui seguiu seu caminho e provavelmente nem imaginava que veria sua amiga princesa de novo. E o que me faz acreditar ainda mais que essa cena é sobre o reencontro dos dois, é que nos segundos finais ouvimos um gritinho do Maui. Aliás, me conta aí nos comentários se você fosse um semideus e pudesse escolher dois elementos para te representar, quais seriam e por quê? Quero ver todo mundo comentando aí embaixo, hein? De brinde, recebemos também esse pôster onde vemos a Moana, já num barco diferente do que aparece no teaser. E dá pra ver que agora ela tem uma tripulação, composta pelo próprio Maui, confirmando o retorno do querido, né? Também temos um senhorzinho, um outro homem que deve ter mais ou menos a idade dela e um garoto mais novo. Moana surge com um visual atualizado e parece bem mais maduro que o primeiro, com tatuagem nas pernas que não ficam tão evidentes na imagem. Mas dá pra ver que tem umas manchinhas escuras ali. E só por conta disso, eu imagino que esse filme vai contar com um salto temporal, talvez de meses ou até mesmo de alguns anos. Até o rosto da protagonista parece que recebeu uns traços mais maduros. E bem, pode ser só o gráfico da animação que foi melhorado. Mas se eu tivesse que chutar, diria que ela realmente está uns aninhos mais velha. Inclusive, eu até tenho um chute de quem pode ser esse menino mais novo da imagem. Aquele garotinho lá do primeiro filme que tenta jogar todo o charme dele na princesa com seus passos de dança. Seria engraçado se mesmo depois de crescido, ele ainda tivesse um crush nela. E o mais interessante desse pôster é o animal que vai guiando Moana e sua tripulação até o lugar onde eles precisam ir. A sinopse do filme diz pra gente. Depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da oceania e para águas perdidas e perigosas. Para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou. Mas antes de qualquer coisa, o chamado que eu faço agora é pra você se lembrar de deixar o seu like e se inscrever no canal. E isso me ajuda demais. Bom, essa aí foi a sinopse. No primeiro filme, quando a avó de Moana morre, ela acaba se transformando numa espécie de arraia espiritual brilhante que a acompanha em sua jornada. Só que dessa vez, o animal que vai conduzi-la é um tubarão-baleia. Ele poderia ser o espírito de qualquer um dos ancestrais da princesa. Só que o meu palpite pode acabar te deixando um pouco deprimido. Pois eu acho que ele é o espírito do chefe Tui. O pai da Moana. Percebam que no primeiro filme, a avó Tala é a única ancestral de Moana que se mostrava capaz de se transformar num animal físico. Seus outros ancestrais aparecem apenas em forma de espírito. E eu acho que ela só consegue fazer isso porque acabou de morrer. Como se fosse uma habilidade pra recém-desencarnados que vai se perdendo de acordo com o envelhecimento da alma. Além disso, na minha cabeça não faz muito sentido que um ancestral mais antigo e distante apareceria do nada pra se comunicar. Deveria ser a avó de novo, já que a conexão entre as duas é a mais forte. Pra Tala ter sido substituída nessa nova aventura, teria que ser por alguém que é ainda mais próximo de Moana. Que no caso seria o seu próprio pai. A personalidade do chefe Tui tem tudo a ver com esse animal que apesar de ter um físico enorme e intimidador, não é capaz de machucar uma mosca. Os tubarões baleias são meio antissociais e fechados, porém inofensivos. Eu espero muito estar errada, porque coitada da Moana, já perdeu a avó, agora o pai. Coitada hein. Mas tudo isso gente, só vamos descobrir mesmo no dia 27 de novembro, que é a data prevista pra lançarem o filme. Em 2024 hein, esse ano. E até lá eu vou atualizando as teorias com vocês de acordo com os spoilers que forem saindo. Comentem aí qual o pet da Moana é o seu favorito, o Poa ou o Heihei. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista.